Bem, olá a todos, o meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasili Geeks. E esse é o Xperia U, aparelho que a Sony lançou para o mercado de entrada. Ele tem o corpo bastante compacto, porém ele é um pouquinho gordinho, ele tem uma espessura de 12mm. Uma coisa legal nele é que ele tem um botão dedicado à câmera, vocês podem ver que tem o botão liga-desliga, o botão de volume e um botão dedicado para acionamento da câmera. A câmera dele é de 5 megapixels, ela tem foco automático e flash de LED. Ela filma em 720p, o Xperia também tem uma câmera frontal no padrão VGA, ela é de 0.3 megapixels. É um aparelho muito bonito, o acabamento dele é muito bom. Vamos dar uma olhada agora na interface dele. Vocês viram que na parte inferior ele tem uma iluminação em azul. Essa iluminação interage com o tema que você está usando. No caso ela está iluminando em azul, porque o tema também é azul. Se alterarmos o tema para a cor verde, por exemplo, essa iluminação na parte inferior vai ficar na cor verde também. Ele tem três botões capacitivos, o botão de voltar, o de home e o de configuração. Só que eles são um pouquinho difíceis de acionar, vocês podem ver que tem três pontinhos logo acima do acrílico que está iluminado. Só que os desenhos dos botões estão em cima dessa parte de acrílico. Então você acaba acionando sem querer, você acaba clicando em cima do acrílico em vez dos pontinhos, que é o local correto onde você tem que clicar. O sistema é bastante rápido. A Sony fez uma personalização na interface do Android. Ela é bem diferente da interface de outros fabricantes, mas ficou muito bom, ficou rápido e ela é muito bonita. Ele está rodando o Android 2.3.7, é um Android DJ Bread, mas ele já tem disponível a atualização para o Android 4.0, que é um Android Screen Sandwich. Aqui eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, ele está rodando o Android 2.3.7. Ele possui uma tela de 3.5 polegadas, com resolução de 480 x 854 pixels. É uma tela, ela não tem Gorilla Glass, mas ela é resistente a riscos. Ele tem também um processador dual-core de 1 GHz, é um processador ARM Cortex-A9, tem 512 MB de memória RAM e 8 GB de memória interna, sendo que 4 GB estão disponíveis para o usuário. 4 GB estão em uso pelo próprio aparelho. Ele não tem slot para cartão micro SD, tá? O peso dele é de 110 gramas. E ele tem uma bateria de 1320 mAh. É uma bateria de uma capacidade não muito grande, ela dura apenas em torno de 6 horas e meia de conversação. Já vocês estão vendo a interface, ela é bastante rápida. Agora eu vou dar uma comparada com outro aparelho aqui. Vocês estão vendo aí o Nokia Lumia 620. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas vocês podem ver que a tela do Lumia é um pouquinho maior, que ela tem 3.8 polegadas, contra 3.5 do Xperia U. E é isso aí pessoal, isso aí foi uma breve análise, espero que tenham gostado, um abraço a todos e até a próxima.